Cara, eu tenho certeza que você já viu esse meme em algum lugar Bom família, isso tá se tornando bastante viral nas outras redes sociais Mas como surgiu tudo isso? Qual é a origem desse meme? Enfim cara, vamos estender um pouco mais sobre essa história antes de tudo Deixa teu like, é isso, vamos pro vídeo Bom, primeiro vamos apresentar quem é o vocalista que é o que todo mundo já sabe É o Pedrinha Moraes Todo mundo conhece ele por esse nome Mas seu nome em si se chama Jaime Oliveira Moraes É um cantor lá de Goiás Enfim, ele está fazendo bastante sucesso Inclusive no Spotify ele teve sua música Pegando Top 1 Bom, a origem da música desse cantor de Goiás veio desse cara aqui É do Skatmajom Enfim cara, eu acho que se pronuncia o nome dele assim A música original é essa Essa música é pra incentivar as crianças que sofrem com gagueira A música fez bastante sucesso na época e agora voltou a fazer sucesso Só que numa versão brasileira Feita por Pedrinha Moraes E aqui entre nós a música dele ficou muito melhor do que a outra Acredito que muita gente deve ter conhecido essa música devido a esse cara Que supostamente foi no The Voice e cantou essa música Mas pra quem entende de meme sabe que isso é uma montagem Esse cara nunca esteve no The Voice Foi apenas um vídeo criado pelo perfil Why, to crazy? Traduzindo para o português Why, to louco? E tá louco mesmo, cara O cara tem bastante criatividade e criou esse meme Para outros perfis estão fazendo Clipes com essa música E o vocalista está muito feliz com tudo isso Dá uma olhada o que Pedrinho Moraes falou Desde já estou passando para agradecer de coração a todo mundo, né Que tá compartilhando meus vídeos Tá criando vídeo também, gente Massa demais Agradecer a todos mesmo Pessoal do TikTok Do Instagram Gente, vamos seguir lá no Instagram Seguir o Pedrinho Moraes no Instagram, né No TikTok Mas é isso, cara Essa é a origem desse meme Qualquer outra informação eu trago pra vocês Tamo junto Valeu Fui